A história de Nabal Mas só que quando eu retorno um pouco Quando aqueles dois rapazes saíram Um jovem viu e foi a Bigaril E disse a Bigaril, teu esposo acabou de fazer uma loucura E toda a família vai morrer Todo mundo vai perecer Ele talvez esteja bêbado a Bigaril Mas ele rejeitou qualquer alimento a Davi E disse que não quer que Davi venha aqui E eles já foram dar a notícia Meu irmão, quando ele falou isso A Bigaril não perdeu mais um minuto Ela se levantou e disse assim pro seu jovem Corre lá Pega um cordeiro cevado Pega uma medida de cevada Pega uma medida de flor de farinha Traz trigo aqui agora Traga uvas, romã Traga damascos aqui agora Faça dois, três cestos de mantimento Coloca tudo em cima de jumento Porque eu vou ao encontro de Davi Bota todo aquele mantimento Os jovens saem atrás dela E ela sem avisar ninguém O tempo não permitia Ela sai na frente do jumento desesperada O jumento cheio de mantimento Quando ela vai chegando no começo da montanha Davi tá descendo com quatro centos Pra acabar com a família dela Quando ela vê Davi vindo nos seus cavalos Ela desce do jumento E vai pro meio do caminho E dobra o joelho no meio do caminho E bota o rosto no chão E nisso Davi vai descendo Segura glória pra você entender que coisa boa Nisso Davi vai descendo o monte Quando Davi desce e vê aquela mulher de joelho dobrado no chão Ele para a sua turma Desce do cavalo e diz quem é você E quando ele vai falar com ela Ela levanta o rosto e diz assim Meu senhor A culpa é toda minha Fui eu que não vi os rapazes que o senhor matou Não te importes com meu esposo Porque ele é um insensato A insensatez o acompanha Eu não tive tempo pra ler o texto Que você vai lá em casa E ela começa a aconselhar Davi E diz assim Rei não vá lá Matar a minha família Porque hoje o senhor tá fugindo Hoje você tá morando em caverna Mas eu sei que você tem promessa Eu sei que você vai ser rei de Israel E pra que quando você chegar no trono Você não tem a tua mão luxada de sangue E você não se arrependa por isso que fez Não vá lá Não encoste em ninguém da minha família Porque eu trouxe cordeiro cevado pra você Eu trouxe damasco Eu trouxe uvas Eu trouxe tudo que tem de melhor Eu trouxe flor de farinha Eu trouxe cevada e trigo pra você Pega tudo isso e por favor não encoste na minha família Porque você ainda vai ser rei Porque Deus te prometeu E a promessa vai acontecer Não tem de nessa questão Deixa eu terminar a parte histórica Pra começar a pregar aqui Aí ela diz assim Por favor Quando ela fala isso Ela mexe tanto com Davi Que Davi pega tudo que ela tem Dá uma olhada pra ela e diz assim Eu nem sei quem você é Eu nunca lhe vi Mas bendito seja o Deus que te mandou aqui Ele olha pra ela e diz assim Louvada seja você pelo seu bom senso Que me impediu de derramar sangue hoje E de fazer vingança com a minha própria mão Eu vou voltar agora pra casa E ninguém vai encostar no cabelo da tua família E a Abigail salvou a família dela aquele dia Quando ela termina de ouvir Davi Ela se levanta Volta pra casa Chega em casa O marido tá bêbado Ela não conta nada pro Nabal Dorme e conta no outro dia Depois que ela conta o Nabal não fala nada Quinze dias depois O Nabal fica doente e acaba morrendo Quase um ano depois Davi volta e casa-se com a Abigail e leva ela pro trono Ponto Agora deixa eu pregar pra você O que eu quero pregar com essa história O que essa história diz pra nós Eu quero olhar pra vida de Nabal E pra vida de Abigail E aplicar sobre uma mulher que fez a diferença Sobre uma mulher que conseguiu mudar uma história De sentença de morte da família Sobre uma mulher que conseguiu Talvez não influenciar uma geração Não influenciar um reino, uma nação Mas influenciou a sua casa Influenciou a sua família E agiu usada por Deus No momento mais crucial da sua família Quem concorda com a história Quem gostou dessa história Levanta a mão e dão Glória a Deus até agora Antes eu quero dar uma passadinha pro Nabal Eu quero falar mais da Abigail Mas eu quero dar uma passadinha de Nabal aqui Ei meu irmão, minha irmã Deixa eu pegar um conselho de Nabal Pra gente ter uma vida abençoada Deixa eu olhar pras atitudes desse homem E tirar lições pra nós Olhando pra Nabal Pra que eu e você Tenhamos uma vida abençoada aqui embaixo Nós não podemos permitir Que as sentenças negativas Que foram jogadas sobre a nossa vida Determine todo o nosso caráter Aquilo que falar vai determinar o que a gente vai ser Isso é uma loucura Porque quando Nabal nasceu Você sabe que pra judeu o nome é muito forte Primeiro o nome era colocado no filho Pela circunstância do nascimento Ou se não o filho nascia Ficava sem nome um tempão Pra eles olhar qual era a personalidade Qual era o temperamento do menino Ou da menina Pra depois colocar o nome Porque o nome seria identidade É por isso que quando o Jacob se encontra O senhor e o senhor vão mudar teu nome Porque o nome era identidade Desvia o nome e estava dizendo quem era O nome tinha a ver com a personalidade E com as circunstâncias do nascimento Então o nome era importante Quando Nabal nasceu O pai dele vai lá e diz assim Eu vou te colocar um nome O teu nome vai ser Nabal Que no original significa tolo Bobo Idiota E Nabal cresceu com essa sentença O pai dele dizendo Você vai ser um tolo Você vai ser um bobo E ele cresceu com aquela sentença negativa De maldição jogada na cabeça dele E ele foi crescendo com aquilo E a psicologia Freud vai falar sobre isso Que nós temos duas reações Quando jogam essas sentenças em cima da gente E a gente recebe quase todo dia Ou a gente luta a vida toda Para não ser aquilo que estão dizendo Ou a gente vai lá e diz assim Não, eu vou ser diferente disso E a gente começa a lutar Para tentar ser diferente Por exemplo, quando eu estudava Eu passava sempre na quarta época Eu não passava nem na segunda época Eu era muito ruimzinho para passar Daí meus tiros Todo mundo dizia assim Ah, vai muito burrinho Ele é muito burro Ele não vai dar nada Não vai dar nada E aquilo era uma sentença E eu olhava para aquilo e dizia assim Não, será que eu sou burro mesmo? Tanto é que tinha que me formar Em segundo grau Toquei fogo, um caderno, um livro Eu sou muito burro Porque é uma sentença que vai vindo Eu não vou dar nada para estudar mesmo Daqui a pouco lá um dia Eu tentei, fiz o vestibular E eu fui lá, fiz a faculdade E quando eu me formei Eu queria pegar aquele diploma E mostrar para um monte de gente Que dizia que eu ia ser burro Para dizer assim Não, eu não era tão burro assim Porque as sentenças negativas Elas não podem determinar O que a gente vai ser Nabal recebia sentenças Que diziam assim Olha, você vai ser um bobo Você vai ser um tolo E esse homem foi um tolo Ele quase colocou tudo a perder Para a família dele Eu termino de pregar esses dias Na sede de Florianópolis Quando eu termino Pregui sobre bênção do Senhor Quando eu termino Vem uma senhora falar comigo Diz assim Everson Eu gostei da sua mensagem Mas eu não sei se ela se aplica para mim Porque a minha avó Se separou e teve um casamento amaldiçoado A minha mãe também teve um casamento amaldiçoado E eu também Obrigado, esqueci do lenço hoje Muito obrigado Se ele foi a falta da esposa Ficou em casa por causa do filho Mas vamos lá Eu também já me separei Meu casamento foi uma maldição E a minha filha também vai se separar Por quê? Porque a Bíblia diz E a Bíblia diz isso Que Deus visita a iniquidade dos pais Dos filhos até a quarta geração Daí ela diz Everson, tem maldição na minha casa E até a minha filha vai ser maldição E vai ser problema E tem sentença negativa ali Tem maldição lançada E está na Bíblia Eu disse, está na Bíblia Só que a senhora não tem que parar lá nesse texto A senhora tem que continuar lendo a Bíblia Porque a mesma Bíblia que diz Que tem maldição até a quarta geração Também diz que a bênção do Senhor Ela vai até mil gerações Para a sua vida Tem maldição? Tem, meu irmão Tem maldição aí fora? Tem Tem gente que pode maldiçoar O texto da Bíblia diz Que a minha palavra tem poder A minha palavra também tem poder Para amaldiçoar Então alguém pode falar Pode amaldiçoar Pode jogar certeza Agora vai ter maldição na tua vida Até o dia que você entregou ela Para o Senhor O dia que você chegou E disse, pai Eu quero que o Senhor Assuma a minha vida Se o diabo agiu Até ali agiu Porque naquele dia Deus vai lá e bota pela porta E diz Agora tu não agis mais Agora vai ser a bênção do Senhor Ele concorda comigo Levanta a mão Fecha os teus olhos Levanta a mão E diga assim Eu acredito nisso Eu acredito Eu acredito que Deus tem bênção Para a minha vida Eu acredito que eu não vou pagar Para o maldito Diga Eu acredito que o diabo Não vai prevalecer Na minha família Olha pra quem está do seu lado Eu não vou ser chato com isso Só vou fazer agora Só agora Olha pra quem está do seu lado Olha e diga pra ele assim Meu irmão A bênção é maior que a maldição Diga pra ela Diga assim Fica tranquilo Fica pra ela Não importa o que falaram Não importa o que maldição tem A bênção do Senhor é maior Do que a maldição Deixa eu olhar pra Abigail aqui E pregar essas irmãs aqui Hoje com muito respeito E muito carinho Vamos lá Qual é a lição que eu tinha de Abigail Por uma mulher vencedora De infância Primeiro Irmã Olha qual é a lição que Abigail Deixa pra nós Não tenha medo Olha bem a regalada pra minha irmã Não tenha medo De tomar a iniciativa Tomar a iniciativa Não é ser insubmissa Ponto O rapaz bate na porta de Abigail E diz assim Teu marido enlouqueceu Teu marido botou a família toda Na navalha agora Vai morrer todo mundo E ela diz assim Se ele não fez nada Eu vou fazer Se ele não quer lutar Pela nossa família Eu vou lutar Se ele vai ser um tolo Eu não vou ser tolo Se ele não vai ter atitude Eu vou ter atitude E eu vou agir E vai ser agora E não vai dar nem tempo De eu falar com ele Aqui é uma coisa muito séria Porque a gente pega Essa doutrina De Paulo aos Efésios E a gente distorce A gente que é homem Distorce E parece que a Abigail É uma insubmissa Daí eu olho pra Abigail E diz Se a mulher é insubmissa Porque a Bíblia diz Vós mulheres sejais Submissas As vossas esposas Daí ele pergunta Você tem que ser Submissa E quem quiser Está acabado E não é assim meu irmão Porque o mesmo apóstolo Paulo Que vai falar Que a mulher tem que ser submissa Um pouquinho mais na frente Ele diz assim Vós maridos Amai as vossas esposas Por que? Paulo está fazendo a relação De amor e submissão Paulo está dizendo assim Eu não tenho submissão Se não tiver amor Porque a submissão da mulher É uma resposta ao amor Que ela recebe do homem Então ninguém é submissa Na marra Ninguém é submissa Na força Não é porque eu sou mais forte Da relação Fisicamente Que ela vai ter isso Não Ela se submete a mim Porque eu a amo Porque todo mundo Se submete Para quem ama Você não vai se submeter Para quem não te ama A gente vai querer o seu valor Então Paulo dizia assim Ó Ame Qual é o problema de Nabal Não tem mais amor E ela dizia assim Ó Se ele não vai agir Então eu vou agir Se ele não vai fazer nada Então eu faço Se ele não quer ter atitude Então eu vou ter atitude E eu vou lutar Para a minha casa agora E eu vou levantar E eu vou agir Porque Deus Vai salvar a minha vida E a coisa do negócio É essa Lama-me dessa questão É isso Essa mulher só conseguiu Salvar a família Porque essa mulher teve Atitude Repita comigo Atitude Mais forte Atitude Isso é básico Quem conhece só um pouco de Bíblia Não precisa nem conhecer muito Conhecer só um pouco Sabe que as ações de Deus na Bíblia Elas foram muito mais reações Do que propriamente ações Não era Deus que se levantava e dizia assim Hoje eu vou fazer isso na vida do cego Hoje eu vou fazer aquilo na vida da mulher Que está com fluxo Hoje eu não era Deus agia de forma reativa Além da física Ação e reação Deus agia Alguém agia aqui na terra E a ação aqui na terra Fazia Deus reagir lá no céu Isso é bíblico Deus chega para Josué E diz assim Te levanta Porque ninguém vai ser contra ti Eu vou te fazer Vai te levantar Qual é a ação do homem? Levanta Porque ninguém vai te vencer Daí é Deus honrando a atitude do homem Tiago diz assim Chegai-vos a Deus É o homem que chega Primeiro sou eu Chegai-vos a Deus E ele chegará a vós A Bíblia vai dizer assim Aquele que pede Qual é a ação? Vai pedir Para ele vai receber alguma coisa Quem bater Qual é a ação? Qual é a reação de Deus? Vai abrir a porta Então o básico da Bíblia É isso meu irmão O mar te abre Mas o homem age primeiro A mulher recebe milagre Mas ela primeiro tem que ir atrás Então a atitude Então a atitude É uma das características mais básicas Para você ter uma vida vitoriosa Então não vai dar Para você só ficar esperando O que Deus vai fazer Porque Deus está esperando O que você vai fazer Ele está no céu esperando Qual vai ser a atitude No meio desse problema Não, eu estou no meio da luta E eu não tenho mais condições De fazer nada Deus diz assim Não, age aí Faz a tua parte Faz a tua parte Que eu vou te honrar Aqui no céu Faz a tua parte Que eu laje Eu gosto Eu gosto de Isaac Porque Isaac foi morar No deserto de Gerar E no deserto de Gerar Não tinha água Estava todo mundo morrendo de ser Indo embora para o Egito Quando ele chega No deserto de Gerar Ele diz assim Eu preciso de água Para viver aqui no deserto Daí sabe o que ele faz? Está todo mundo embora Está cheio de poços vazios Isaac pega uma paca Hora e cinco da manhã E vai para trás da casa E cava um poço E quando ele começa A cavar o poço Passa alguém por lá E diz assim Isaac não perca tempo Não adianta Cava o poço Porque não tem água Aqui no deserto Passa outro Isaac Da onde vai vir água? Você está cavando o poço Da onde vai vir água? Não tem água aqui no deserto Vem outro lá Isaac Não adianta Perde essa força Por que da onde vai vir água? Eu parece que vejo Isaac Lá em um da pá Já um pouco irritado E olhando para o lado Diz assim Meu amigo Da onde vai vir água Não é problema meu O meu problema É cavar o poço Isaac está dizendo assim Eu não vou ficar pedindo água E dormindo na rede Até as onze da manhã Se eu quero água Eu vou cavar o poço E Deus vai encher o meu poço